Já é um rolo, né Patrícia? Já é difícil precisar do serviço do INSS. Você já vai lá porque tá precisando. E ainda cai num golpe, mulher? Complicado, né Juliana? Por isso a gente tá aqui pra trazer esse alerta. Porque o INSS tá fazendo a revisão dos benefícios, né? É uma prática comum, mas tem bandido se aproveitando disso. Por isso a gente convidou aqui o Gilson Cardoso, que é analista de seguro social do INSS, pra explicar e orientar pra gente quais os cuidados que a gente tem que ter. Bom dia, Gilson. Primeiro, explica pra gente o que é essa revisão e como ela é feita e o que o pessoal tem que ficar atento aí pra não cair nesse golpe. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. O INSS está promovendo uma série de revisões, né? Revisões pra atualizar a inconsistência de dados cadastrais. Isso é uma determinação do Tribunal de Contas da União. Qual que é o alerta que nós passamos aos nossos segurados de todo o Brasil? Que eles não enviem documento com foto de documento através de e-mail, através de WhatsApp, através de mensagem de celular. Por quê? Quando o INSS necessita desses documentos, faz essa notificação através de carta encaminhada ao endereço constante nos nossos sistemas. Bem como através do aplicativo Meu INSS. Por isso que nós orientamos que todos os nossos segurados façam cadastro no meu aplicativo Meu INSS e acompanhem esse processamento dessas revisões no seu benefício. Essa revisão é feita em todos os benefícios? Nesse primeiro momento, essa inconsistência de dados cadastrais, em fevereiro teremos a revisão dos benefícios por incapacidade em que as pessoas terão que ligar no 135, aquelas pessoas que já estão há mais de seis meses sem fazer perícia médica, e agendar sua perícia médica revisional. Ou pelo aplicativo Meu INSS. Então, quando as pessoas for cumprir essa documentação, ele pode cumprir lá pelo aplicativo, encaminhar esses documentos lá pelo aplicativo, bem como ligar no 135 e agendar um atendimento em uma das agências mais próximas de onde ele reside. Essa carta vai chegar no endereço? E mesmo assim é preciso ter cuidado, que o bandido pode se aproveitar disso também, né? Isso mesmo. Eles estão enviando carta, então vai no endereço pelo correio. Se caso não chega, é publicado no Diário Oficial da União, notificando essas pessoas a comparecer e entregar essa documentação. Na dúvida, o melhor é ligar? Tem um local para poder tirar essa dúvida ali, para poder ter informação? Isso. Qualquer dúvida que a pessoa tiver, liga no telefone 135. E caso eles recebam alguma ligação desses golpistas, não dê atenção, desliga de imediato o telefone e bloqueie esse contato, para evitar que essas pessoas tenham informações não só da pessoa, como também do seu benefício. E a orientação, se caso ocorrer esse golpe, que ele já faça uma ocorrência policial, procure o INSS o mais rápido possível, a agência mais próxima onde ele reside, comunique o banco onde ele recebe o seu pagamento, bem como faça um registro na Ouvidoria Geral da Previdência. De posse dessas informações, a pessoa passou ali o dado, passou a foto, o que esses bandidos fazem com essas informações? De posse dessas informações, ele pode sim cadastrar o aplicativo meu INSS pelo segurado e de ir lá solicitar serviço, transferência do benefício da pessoa para um outro estado da federação, desbloquear esse benefício para empréstimo. Então, é uma série de crimes que eles podem fazer com essa documentação e até mesmo fazer, fabricar documentos falsos com essa documentação, com esses dados. Ou seja, na dúvida, não passe nenhuma informação, não passe nenhum documento, né? E a senhora e o INSS, é importante fazer essa denúncia, né? É importante fazer esse registro junto a uma delegacia de polícia, bem como registrar isso para o INSS para que adote as providências cabíveis. Tá certo, Gilson. Muito obrigada pelas informações. Tá dado o alerta, Juliana. A gente sabe que o bandido, ele se aproveita de tudo, né? Não pode ver uma oportunidade. Então, bastante cuidado ao informar dados. De preferência, não faça isso de forma nenhuma. Baixe ali o aplicativo do INSS e já mantenha ali o seu cadastro atualizado. Juliana. Obrigada. Obrigado.